Olá, eu sou a Cris Castrucci, eu sou a escritora, arquiteta emocional, terapeuta sistêmica, fundadora do Encontro na Sala com Elas. Sou uma eterna buscadora de conceitos, tenho vários papéis e hoje o meu papel está aqui para conversar com o meu amigo Waldir Colani, uma pessoa que eu realmente tenho muita admiração pelo tamanho do conhecimento e da capacidade que ele tem em adquirir novos conceitos, tentando trazermos algo de positivo e elevando a nossa alma, porque no fundo eu acredito que tudo isso a gente está vivendo para desenvolver o nosso espírito. Bom dia, Waldir, tudo bem? Olá, Cris, seja bem-vinda. Waldir, eu gostaria muito de saber a sua opinião, o que é a sombra para você? Podemos definir sombra como sendo uma região onde não existe luz. Sempre que um corpo bloqueia o caminho da luz, uma sombra é formada. Quanto mais perto o corpo estiver da luz, maior e mais difusa será a sombra. Quanto mais distante o corpo estiver, mais real e mais nítida será ela. Waldir, na psicologia analítica de Jung, o grande psiquiatra Carl Jung, suíço, ele foi a primeira pessoa a conceituar a sombra. O que é a sombra no conceito da psicologia analítica? Segundo Jung, a sombra pessoal é o lado escuro da nossa personalidade. É a soma de todas as qualidades indesejáveis que nós preferimos ocultar. A sombra é formada por ideias, crenças e emoções com as quais não conseguimos nos identificar e que estão reprimidas por causa da educação, do sistema de valores ou da cultura. Por não se ajustarem à imagem que fazemos de nós mesmos, esses sentimentos foram banidos da consciência. A sombra surge quando nascemos ou ela é desenvolvida durante a infância? A sombra é a expressão da nossa natureza terrena. Ela tem suas raízes nas células dos nossos ancestrais animalescos, que sobreviveram graças às guerras e às presas. Por ser de compreensão difícil, a sombra tem como base um componente arquetípico, isto é, típico de todos os humanos. Esse componente talvez seja o elemento suicida ou homicida com o qual provavelmente todos nós nascemos. Contudo, a família é o lugar onde a criança começa a desenvolver o seu caráter e formar a sua personalidade. Portanto, o tipo de vida que os pais levam e o grau de honestidade psicológica que possuem é de maior importância. Mas, de importância ainda maior para o desenvolvimento da sombra é a relação que geralmente ocorre entre pais e filhos. Muitas vezes, no esforço de controlar o comportamento, como castigo, os pais negam aceitação, aprovação e afeto. Essa atitude leva os filhos a reprimirem suas emoções e sentimentos. À medida que a criança desenvolve sua personalidade, parte do seu ego vai formando uma máscara ou persona, isto é, vai formando uma imagem daquilo que o ego pensa ser e quer que os outros pensem que ele seja. Portanto, o desenvolvimento da sombra vai depender da identificação dos educadores com aquilo que é considerado bom, assim como a repressão daquilo que é considerado mal ou errado para a criança. Valde, na obra de Stevenson, O Estranho Caso do Dr. Jack e o Sr. Hyde, que deu origem ao filme O Médico e o Monstro, nós conseguimos enxergar claramente a dupla personalidade ou as múltiplas personalidades que nós possuímos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A psique humana, ela possui dupla personalidade? E como é que nós lidamos com o bem e o mal? No filme, o Dr. Jack alimentava o desejo de ser reconhecido pelos seus semelhantes. Por isso, ele vestia uma máscara de bondade sobre o ego. Ou seja, ele adotava uma persona agradável que lhe conquistava a aprovação e o respeito dos outros. Mas, Jekyll tinha consciência de que havia um outro dentro de si, cujos desejos eram contrários ao seu anseio de ser aprovado pela sociedade. Quando Henry Jekyll descobriu a droga que podia transformá-lo na sua sombra, ele libertou Edward Hyde, a besta encarcerada. Logo, podemos afirmar que levamos dentro de nós tanto o lado luz, isto é, a persona agradável para o uso diário quanto o lado sombrio que se oculta na escuridão do inconsciente. A besta que está reprimida dentro das trevas, quando vier a luz, como que nós podemos encontrar ou reconhecer a nossa sombra? Para conhecer o lado escuro, o psicanalista e um guiano Edward Huitman sugere que você peça para um amigo lhe descrever qual personalidade ele acha mais desprezível, mais odiosa, mais insuportável e de convívio mais impossível. O amigo fará uma autodescrição inconsciente das suas próprias qualidades reprimidas. Como as qualidades inconscientes são projetadas, basta examinar as projeções para conhecer a própria sombra. você perceberá então que as qualidades impossíveis de aceitar nos outros são as mesmas qualidades impossíveis de aceitar em você mesmo. Agora eu quero saber uma coisa, Valde. O álcool a gente sabe que ela tira a nossa capacidade, o nosso consciente ele acaba abrindo espaço para o inconsciente, ou seja, a gente perde as fronteiras. No filme O Médico e o Monstro do Dr. Jekyll ele desenvolve uma droga. Me fala mais sobre ele e por que ele desenvolveu essa droga para ele poder se transformar neste monstro, o Hyde. A sombra, como já vimos, é um inconsciente pessoal que guarda experiências, memórias, emoções reprimidas. é a parte oculta da nossa vida que não foi vivida. Harry Jekyll acreditava que era bom e escondia sob essa bondade o anseio secreto de se tornar Hyde. Contudo, ele se recusava a despir a máscara que tinha vestido para si mesmo e para a sociedade. quando descobriu a droga que podia transformá-lo na sua sombra, Jekyll pensou ter encontrado a resposta ideal. Através dela, ele poderia desfrutar dos gozos de viver os impulsos interiores e proibidos sem intenção ou culpa. No final, porém, o Dr. Jekyll acaba sendo dominado pelo seu próprio anseio de Sir Hyde que aguardava ansiosamente pela droga para poder emergir e viver sua vida escura. O Dr. Jekyll no filme era um médico que tinha uma consciência psicológica extremamente grande. Ele entendia sobre a dinâmica da sombra. Então eu te pergunto, Waldir, na sua opinião, por que é que ele se deixou dominar pelo mal? Por que ele lutou contra a sombra? Lidar com impulsos escuros é uma habilidade que pode ser dominada por qualquer pessoa, desde que ela possua integridade espiritual e integridade moral e ética. Poderíamos afirmar que o meio pelo qual Jekyll poderia evitar ser dominado pelo mal seria ter na alma um espírito mais forte do que o espírito do mal. Se Jekyll tivesse sustentado a tensão dos opostos dentro de si, isso certamente o teria levado ao processo que o psiquiatra Carl Jung chama de individuação. cujo objetivo é abraçar a luz e as trevas para criar um relacionamento construtivo entre o ego e o self. Mas, em vez disso, ele optou por escapar a essa tensão através da droga transformadora. ao consentir sua própria transformação em Hyde, Jekyll esvaziou sua alma e o mal se apoderou dela. No filme, Edward Hyde é representado por um personagem frio, que vive no lado sombrio, que não tem culpas, não trabalha, não tem o consciente dele trabalhando, dando limites. quando o doutor Jekyll é totalmente possuído pelo Hyde, o Hyde se suicida. Como podemos entender isso? Esse desfecho nos diz que o mal acaba superando a si mesmo e se torna destrutivo. Tendo vivido a maior parte do tempo na escuridão do inconsciente, Hyde tem a aparência deformada. Quando a sombra de uma pessoa se torna impermeável, inflexível e densa, é possível que ela adquira vida própria e acabe provocando a sua própria destruição. Um exemplo foi a Segunda Guerra Mundial. Nas últimas semanas, quando ficou claro que os nazistas tinham sido derrotados, seus líderes, Hitler, Goebbels e Himmler, decidiram cometer suicídio. Os psicanalistas junguianos afirmam que a sombra começa com o lado escuro da personalidade, mas em algum ponto faz contato com o nível mais profundo do mal, que controla a nossa imagem pessoal. Como a sombra se manifesta na política? Todas as formas ditatoriais de governo, sejam regimes de esquerda ou de direita, são até certo ponto dominadas por psicopatas com um impulso inabalável de poder e uma sombra bem pronunciada. A imagem que o político quer nos passar é a persona, a mesma usada pelo doutor Jekyll, que se destina por um lado a causar uma boa impressão nas pessoas e, por outro, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Valdi, é incrível o paradoxo que a gente vive, porque o mal é criado dentro dos ideais mais elevados e dos desejos mais nobres. É difícil entender esse paradoxo. sim, mas é a sombra que mente para o povo sobre o que é real e o que é possível. É a sombra que promete arrumar o mundo. é a sombra que lança a humanidade a sonhos impossíveis e cobra um preço tão alto que a vida real não pode pagar. a gente que é o que é que é que você pudesse me responder. Os políticos quando tomam ou agem de forma ilícita acabam não se responsabilizando pelas atitudes, sempre colocam um bode expiatório para justificar os erros. como funciona esse lado da mentira? Por que essa insistência em mentir sobre o fato depois de que a verdade vem à tona? Os políticos não gostam de admitir a própria escuridão. Eles são incapazes de tolerar a dor da culpa. O decoro com o qual o político conduz sua vida é semelhante a um espelho onde ele enxerga a sua pureza e honestidade refletidas. Quando o político busca se explicar sobre o fato ilícito, em vez de enfrentar seus fracassos, ele projeta a sua culpa no outro, num bode expiatório que se torna o grande culpado inocente responsável pelas culpas alheias. durante o período nazista, Hitler culpava os judeus pelos problemas econômicos da Alemanha. Valde, o que eu entendo é que existe a sombra individual, aquela pessoal em que você consegue se esforçar para conseguir tirar dela algo bom e positivo, mas quando a gente fala em sombra social, a sombra coletiva, ela passa a ser algo irracional, algo fora do nosso controle. Você acredita, na minha opinião, é uma utopia sim, você acredita que a sociedade contemporânea pode combater o mal? uma sociedade, Cris, não é nada mais do que um agrupamento compacto de pessoas. A saúde da sociedade não pode ir além da saúde individual de seus membros. A sociedade não consegue ir muito longe quando ela tem que carregar o fardo de seus cidadãos doentes. Quando uma minoria leva no seu inconsciente a projeção daquilo que a sociedade rejeita, o potencial para o mal é ativado. No caso da sombra coletiva, isso geralmente significa que as pessoas se identificam com uma ideologia ou um líder político que então passa a carregar as projeções coletivas que haviam sido reprimidas. Com frequência, essa identificação toma forma de atrações fanáticas tais como sistemas de castas, ódio genocida, caças bruxas, busca de bodes expiatórios, intolerância racial ou perseguição religiosa. Valdi, tem um poeta persa que eu gosto muito, um grande pensador do século XIII, que é o Rumi, e ele fala uma frase que é muito conhecida se você quer descobrir onde está o demônio, procura a você mesmo. nós já entendemos que o homem já sabe que existe algo muito mais obscuro do que visível na vida dele. Então, eu vou te fazer uma pergunta. O que é a sombra na religião? Qual é o significado da sombra na religião? Um dos propósitos da religião sempre foi contrapor o mundo da escuridão ao mundo da luz e assim determinar o comportamento moral do homem. Quem recebeu uma educação cristã, tendo a moralidade, a gentileza e a bondade como ideal, certamente teve que reprimir as qualidades contrárias desse ideal, ou seja, a raiva, as fantasias sexuais e o egoísmo. quando isso acontece, a sombra pessoal vai se formando e como não conseguimos lidar com ela, nós a reprimimos. Quanto mais a reprimimos, mais ela vive a sua vida. Entre os atos repulsivos da sombra está a misoginia, que é o ódio ou preconceito contra as mulheres e o abuso sexual de menores por membros de ordens religiosas. Valde, no Evangelho de Tomé, Jesus diz se despertas aquilo que está dentro de ti, o que despertas te salvará. Se não despertas o que está dentro de ti, o que não despertas te destruirá. Como você entende isso? A sombra Cris é a guardiã do portal que leva ao autoconhecimento. Eu imagino que Jesus quis dizer que o self, ou seja, o nosso eu cósmico, o nosso eu superior, fica oculto na sombra e o caminho para encontrá-lo é através dela. para conquistar a amizade do self é necessário antes fazer amizade com a sombra. Você precisa convidá-la para a sua mesa, examinar o que ela tem a oferecer e civilizá-la. A sombra precisa emergir para a consciência. quando iniciamos a luta contra o mal que vive dentro de nós, então podemos fazer as pazes com ela. vamos para o Novo Testamento no Evangelho de Lucas no capítulo 6 Jesus quando encontra um judeu trabalhando no sábado e nós sabemos que os sábados o judeu não trabalha porque é um dia de descanso ele fala uma frase importantíssima se realmente sabes o que fazes és abençoado mas se não sabes és um transgressor da lei maldita como você interpreta isso? A responsabilidade por si próprio inclui a responsabilidade pelo todo O conhecimento da sombra pessoal é imprescindível para qualquer ação responsável e para a diminuição das trevas no mundo Estar consciente da sombra significa estar consciente daquilo que acontece conosco e daquilo que fazemos A pessoa que deseja ter uma resposta para o problema da sombra necessita ter o conhecimento mais absoluto de si mesmo A pessoa precisa saber quanto bem pode fazer e de quanto mal é capaz Além do mais a pessoa deve evitar encarar o bem como real e o mal como ilusório visto que ambos são elementos da sua própria natureza Então me responde O que fazer diante da sombra de colarinhos brancos criminosos e políticos coniventes como lutar como podemos resistir ao seu domínio O grande problema de qualquer sociedade é impedir que psicopatas inescrupulosos cheguem ao poder Para nos proteger da maldade que a sombra representa a única arma que possuímos é a consciência individual Mesmo sendo frágil em comparação com os poderes do mal Ela ainda é uma luz A única capaz de lutar e vencer as trevas Valde Eu escuto várias frases como Não faça aquilo contra a sua consciência O que a sua consciência diz para você fazer Enfim Sempre estamos escutando frases em que a consciência A palavra consciência faz parte do vocabulário E eu te pergunto O que é consciência para você? Para o teólogo e filósofo Roberto Roden A consciência do homem não é outra coisa senão o eco das leis cósmicas de ordem e justiça Para o célebre filósofo romano Lúcio Seneca Ela é o princípio inato de virtude que habita em nós e atua como juiz do bem e do mal do certo e do errado Segundo Seneca a consciência é a parte inviolável da nossa vida pois ninguém pode perturbá-la ou roubá-la de nós mesmos A verdadeira consciência rejeita o assédio do poder econômico Ela jamais abre mão de virtudes como honestidade justiça retidão e amor ao próximo nem mesmo em troca de muita propina Então, Valde chegamos aqui ao final desse nosso diálogo sombrio falando sobre a escuridão e eu fico perguntando para mim mesma como fazemos com esse lado que nós não deixamos vir à tona como fazemos com esse lado que não foi ou talvez que ele simplesmente seja A questão toda é como lidar com a nossa sombra como conviver com ela todos os dias E eu te pergunto Valde como trabalhar e o que fazer com essa energia reprimida Se a sombra pessoal não pode ser totalmente dissolvida pelo menos ela pode ser curada A cura tem início quando aprendemos a amar o inimigo dentro de nós Amar o inimigo interno não elimina o inimigo externo mas pode mudar o nosso relacionamento com ele Uma relação amorosa com a sombra indica o caminho para o autoconhecimento Ao escolhermos quem queremos ser nós assumimos a responsabilidade pelo modelo de mundo que criamos Podemos escolher ser uma pessoa que se possa respeitar Podemos escolher um comportamento do qual não precisaremos nós arrepender Tudo isso é possível quando nossas escolhas são claras Tudo isso é possível quando nossas escolhas são feitas com a plena consciência e todos são feitas com a sombra são feitas com a sombra que é que são feitas